Nobres colegas, quando a gente pensa que já viu tudo nesta CPI, eis o que surge agora, mais mamatas! Na compra do Goal Special, o IPVA 2001 sai por apenas R$ 200,00. Na Parade 1.8, o ar-condicionado e o bagageiro saem por apenas R$ 100,00 cada. E comprando qualquer Goal geração 3, o CD Play sai por apenas R$ 100,00. Vai surgir uma investigação detalhada. Promoção Carros a Preços Incríveis Volkswagen. Tão incríveis que vão querer investigar.